Você queria mais incentivo ao esporte e a Prefeitura suou a camisa para garantir mais investimentos e apoio às práticas esportivas. Foram construídas quadras nas comunidades Lagoa Grande e Lagoa Dourada. O projeto Saindo das Ruas proporciona atividades esportivas a cerca de 200 crianças em várias modalidades esportivas. Os campos de futebol de Mirandópolis e Lagoa Grande foram iluminados. Realizamos eventos esportivos municipais, regionais e até estaduais.